Sou o demónio, eu sei, sou mau, sou marcado Não pelo passado, esqueci, passou-me ao lado Gravei-te um grafo, tu arrancaste-o, espezinhaste-o No bátio, esmagaste-o com o rádio Tinhas raiva de mim, mas sabias que não resistias Querias-te mover o coração, mas não havia Avaria, a garantia não cobria E eu encontrei-te à saída Nem estava na fila, nem tu querias fazer fita Era um bom dia para treinar a telepatia Sentia-me como queria entre um beijo e uma briga Se eu tivesse pedido, tu entregavas-me a vida Inabalável no instinto, não fosses tu uma rapariga Eu sabia o que dizia, tinha o córtex ligado à língua No vórtex de razões, que tirava o pecado da mentira Tinha as propuletas na barriga, e assim perdi uma amiga Descobri que se me voa mesmo quando se está a fazer figas Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porque é que te provoco? Não és o demónio, sei, és a princesa do purgatório Eu vejo a alma frágil, fraturada nos teus olhos Fico eufórico, mesmo assim digo-te até logo Não tenho medo de perder o meu ego, não está sóbrio Só quero brincar com o teu amor